e fala minha gente beleza pura esse é soviet republic eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura aí está o nosso bonito fiordi eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos né nós estamos evoluindo bastante temos várias ideias eu que gostaria de lembrar que eu leio sempre os comentários né embora não possa responder todo mundo eu estou sempre lendo as sugestões e essas sugestões é claro influenciam né na grande maioria as minhas decisões não é isso muito bem vamos dar um look no que a gente já construiu no que a gente vai construir a nossa o nosso complexo de ferro está funcionando nós já temos ferro pronto para exportação ou para o uso né então a gente vai completar vou até dar dar pausa a gente vai completar essa parte do trilho com os dólares né vamos fazer com os dólares não seria muito fora do normal fazer isso aqui com dólar não porque são trechos muito pequenos também e esses trechos aqui para construir para construção seria um pouquinho complexo né muito bem como são três bem pequenininhos a gente comprar até alguns com rublos também mas como a gente está com uma conta é meio reduzida de rublos né então a gente vai evitar um pouco também pronto já estamos quase lá são trechos pequenos olha aí acabou já acabou já temos o acesso vamos colocar o trem né mas antes de colocar o trem a gente vai colocar e o nosso escritório de de o nosso escritório de construção de trilhos para fazer esses trilhos que estão faltando aqui na verdade são bem pequenos também e isso aqui são bem pequenos não merecem que o escritório construa e não foram muitos dólares que a gente gastou e aqui quanto custaria cinco mil dólares o serviço tem algum trecho pelo menos que dá para construir esses dois aqui a gente vai construir ok então não dá para construir esses daqui também dá para começar uma construção agora ok esse não tem conexão estranho né o trem não tem como chegar aqui a ok 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 vamos completar então essa construção aqui né três mil dólares tá bom nada demais e nada demais e não tem conexão ainda é um pouquinho estranho né e deve ser o sinal talvez e é é o sinal só tem sinal para lá é para construção a gente muda os sinais foi bom até ter passado por isso porque tem gente que tá impaciente com os sinais né os sinais estão relativamente bons ou seja funcionando né mas a gente quando tá construindo a gente tem muita dificuldade porque os carrinhos precisam acessar as áreas né então fica difícil fica a gente sem o sinal duplo pronto agora sim eles já vão poder construir esses trechos né ok e a gente vai poder trazer os passageiros de boa para nossa para nossa mina o grande objetivo daquele trecho lá é passageiros então vamos outra obra que a gente tem que fazer e vamos colocar logo né e esse todo todo essa esse esses novos conectores esses novos aquecedores né seriam é importante mas como essa obra não deu para fazer no inverno e não dá para fazer agora também que as pessoas ainda estão utilizando o aquecimento vamos a 18 graus daqui a pouco vai dar para fazer quando a temperatura melhorar mais um pouquinho ok a temperatura aqui está alta tá tudo ok só vim fazer um controle né nossas unidades de turismo estão funcionando a piscina coberta quase ninguém vem no verão que aquece né em compensação a gente tem funcionando as outras atrações de verão como esse carrocelzinho né para criançada é a única atração que a gente tem praticamente temos essas duas a gente pode construir mais também no futuro como as obras diminuíram o dinheiro já melhorou um pouquinho também né bom agora vamos a gente agora a gente poderia comprar comprar o trem não a gente poderia colocar em ação o nosso trem de ferro né para a gente exportar o ferro eu tenho a impressão que a carga mudou ainda temos o vagão funil ok ok esse aqui não carrega ferro foi esse vagão novo que entrou em ação esse aqui também carro aberto tá não carrega ferro único que carrega ferro é este comprar mais um então né comprar em dólar não tem muita coisa em dólar não em dólar tem cimento tanque de cimento pode ser interessante isso aqui e temos uma locomotiva né então não interessa para nós não interessa vagão de carga o único que pode ser seria um carrinho funil acho que eu vou comprar mais um nice e a gente vai apaga tudo a gente vai selecionar uma nova missão para essa máquina ela vai vir carregar para cá até a fronteira e assim a gente começa a exportação de ferro não é isso carregar até o máximo ok e aqui descarrega tudo aguarde até o descarregamento eu acho que vai funcionar bem ele já partiu ele já partiu sinal verde para ele acho que vai rolar de boa um vagão a mais a gente vai garantir um um ganho um pouquinho maior né mas o ideal seria mais vagões inclusive né mas como o dinheiro está um pouquinho perigoso a gente tá a gente tenta segurar um pouquinho a onda veio uma máquina aqui eu acho que não vai interferir na atuação do nosso novo herói novo veículo Available é um veículo elétrico a gente não tem trilhos elétricos né falando nisso também um abastecimento mais aqui para frente seria necessário talvez porque vai atrapalhar um pouco o serviço né os trens vão ter que sair daqui para ir abastecer aqui que é a única bomba de abastecimento que nós temos dos trens né bom ótimo já temos um escritório envolvido nas obras esse aqui também seria bom envolvê-lo nessas obras para que a gente faça mais rapidamente nice ótimo mais este também as obras da nova cidade ainda não começaram nós fizemos o planejamento no último episódio mas ainda não começamos as obras né a gente vai começar já já eu fiz os sinais já eu espero que eles funcionem né aqui temos sinais ainda de construção não temos sinais ainda não temos sinais sinais que estão aqui são sinais provisórios né eu quero sinais permanentes ele passando aqui eu vou pelo menos esse texto aqui dava para dividir em alguns em alguns em alguns trechinhos menores né esse aqui é normal aqui não queria nenhum trem entrando para cá também não né ótimo a gente pode fazer mais uma divisão a gente pode fazer mais uma divisão eu acho que está bem tranquilo nosso trem está enchendo ele só carrega 240 toneladas é pouco 9 mil 9 mil 9 mil não é não é uma quantidade de se jogar fora mas nós já temos 700 de 1900 possíveis aqui nós vamos ter que comprar mais um vagão nós vamos ter que comprar mais um vagão ele vai fazer essa viagem e a gente vai comprar mais um vagão como é que está a construção do trilho que é importantíssimo só que não pode parar ok o turismo está tranquilo também está bem de boas a mina com trabalhadores para caramba exportando minério de ferro e a fábrica está funcionando também a todo vapor a usina de beneficiamento né quer dizer está bem cheio já está na metade o trem o trem vai pegar mais um vagão ele vai pegar mais um vagão que poderia ser uma única também eu acho quem vem daqui entra por aqui quem vem daqui entra por aqui sai sai pode voltar para pista inclusive esse pode ser duplo eles passam normalmente no sentido daqui tá não precisa ser duplo também não bom mas daqui a pouco a gente vê isso por enquanto não está dando problema a gente descer assim como eu falei são sinais para as obras né eles vão ter que ser trocados para as máquinas que fazem a construção espero que ninguém fique travado ótimo super nice quando funciona assim é lindo né é lindo vem a máquina de construção ok ok a gente continua se arriscando muito lá do outro lado fazendo sem fazer as obras sem fazer o bombeiro né a gente está correndo muito risco então a gente teria que fazer um corpo de bombeiros para cá corpo de bombeiros corpo de bombeiros seria isso aqui talvez o nosso corpo de bombeiros né queria alinhar ele direitinho para que a cidade fique alinhadinha uma construção alta né a gente aperta o control tenta alinhar a melhor maneira possível bombeiro bombeiro ok 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 mas para ter bombeiro vai ter que ter vai ter que ter vai ter que ter loja de comida tudo isso e muito mais né equipamentos para os cidadãos mercearia vou botar por aqui talvez a gente bote prédio toda essa área mercearia pequena loja pequena loja pub eu acho que já é suficiente né esporte e talvez por aqui assim certo muito bem perfeito então agora a gente coloca alguns prédios residenciais seria bom usar prédios com madeira o máximo de madeira na construção 30 pranchas essa é uma estrutura de madeira é caro também né na verdade tem tijolos 62 de tijolos 30 de madeira 34 de madeira os de tijolos usam bastante madeira né aqui moram 174 é tentador é bem tentador tentar alinhar ele ao máximo acho que ele já está inclusive meio longe da estação meio longe da estação o que a gente teria que fazer também seria uma... uma rodoviária tenta colocá-la tenta colocá-la tenta colocá-la por aqui talvez se bem que o acesso dos passageiros é muito importante por aqui que assim mais ou menos o trem deve estar rodando lá a gente não está vendo mas está tranquilo mais ou menos isto que a gente vai fazer inicialmente aqui dá para colocar mais prédios também mas aqui já estou vendo que já está sem eletricidade e a gente vai ter que planejar a eletricidade aqui mas essas estruturas já estão relativamente prontas aqui vai dar engarrafamento também não sei como é que vai funcionar isso né a gente vai... tentando construir o máximo sem... preocupando com essa... com essa... com a logística mais... às vezes esse amigo está sem saber onde... para onde voltar está fechado aqui aqui a gente não deu espaço para ele voltar né? então... será que a gente faz... vamos fazer uma alternativa vamos complicar a nossa brincadeira né? estava fácil a gente... como gosta de complicar ok... constrói rublos dois mil rublos esses sinais aqui saem a gente faz uma pausa saem os dois agora... mix... mix... não... aqui não... aqui é só saída aqui é só entrada perfeito... agora está funcionando eu só errei a mão aqui né? eu errei a mão mas já está consertado agora está funcionando aparentemente é uma boa construção a gente vai ver né? testando em prática tomara que os trens não estejam... agarrados está tranquilo, está funcionando bem ah... mas eu queria que ele... pausa queria que ele... pegasse mais um carrinho né? seria... fundamental fundamental vamos fazer ele mudar de direção muda de direção ir a depósito perfeito tomara que ele possa... dessa pista aqui chegar ao depósito pode sim, isso aqui é bom né? isso aqui é bom essa pista aqui dá acesso ele vai trocar para cá e vai vir para o depósito ótimo! conexões complicadas dá nisso mas às vezes também compensa né? compensa para a construção aqui vai ser bem tranquilo eles vão poder escolher a pista perfeccione a gente tinha que começar a construir o bombeiro né? bombeiro daqui ele vai... proteger toda essa área aqui do ferro seria muito importante muito importante o trem já chegou no depósito provavelmente esse aqui está esperando ok depósito comprar carga funil será que 2? ele diz a capacidade total do vagão tem a potência também da locomotiva né? vai ficar muito devagar 300 agora nós ficamos quase sem dinheiro doeu um pouquinho já construíram este já construíram este já construíram este ótimo a temperatura está relativamente boa tudo bem vamos começar as obras aqui e a gente finaliza o nosso episódio vamos destruir uma parte do do encanamento esse aqui poderia vir até aqui talvez vou fazer um esquema aqui embaixo ele não vai conseguir aqui a gente consegue fácil vou fazer um esquema aqui embaixo ele não vai conseguir aqui a gente consegue fácil vamos conectar vamos conectar este aqui facilmente também agora agora já não vai ser tão fácil assim até que veio ótimo a gente tem que conectar ele aqui aqui na bomba não é isso? eleva e passa a rua já? talvez né? passa, o carro passa queria fazer um monstro muito alto também não ficou ótimo ficou ótimo o carrinho meio ficou baixo para o carrinho mas tudo bem né? sei lá vi então dessa bomba ele já vai vir direto para este outro aquecedor aqui aqui ótimo acho que eu vou conservar ele do lado de cá mesmo paralelo a rua para não me arrepender colocar uma orientação fica mais fácil aqui para atravessar vai ser um pouquinho complexo nem tanto certo é melhor atravessar antes um peraí um dois um de dois né? até que está interessante até que está interessante até que está interessante poderia ser mais baixo aqui ficaria menos mas a gente pode passar ruas aqui também que é vantajoso né? é isso mesmo é obra não percamos tempo é é muita obra nem vou colocar todas neste esse aqui que é o escritório principal vamos colocar a construção dos condutores de água quente perfeição daqui a pouco daqui a pouco a gente poderia botar algumas obras automáticas também né? pensar nisso perfeito perfeito ótimo vamos dar um look no nosso trem se ele está trabalhando bem não está aqui será que ele está preso? será que ele está agarrado? está agarrado? está com cara de estar agarrado aqui é minha gente olha isso foi um só da problema o senhor vai para casa não, ele está com materiais né? ele vai continuar a obra dele mas ele está já deu de frente aí não dá bateu de frente aqui já não dá por alguma razão ele foi liberado de algum sinal que ainda não está funcionando bem um único sinal que ainda não está funcionando bem ah ele foi abastecer a única possibilidade de ele estar andando nessa pista aqui é o abastecimento mesmo assim a saída dele aqui é ele não poderia pegar essa pista aqui inclusive né? por causa desse sinal aqui ele não abastece falei loucura falei loucura bom estranho ele sim vai abastecer ele está com carregamento total em total nós temos 14 mil rubos até me emocionei ah nós temos 3 mil só está perigoso em 3.200 3.100 ele foi para cá e não abasteceu está doideira hein? ele veio para cá e não abasteceu está doideira 14 mil vai salvar um pouquinho mas está bem complicado hein? porque a gente está fazendo obra também as obras consomem muitos recursos 2.900 vai subir para 14 tem a madeira chegando aqui também está no limite estamos no limite estamos operando no limite financeiro não precisa a gente pode pegar dinheiro emprestado eu acho que até a gente pode fazer isso agora o préstimo de rubros duração meio ano 10.000 rubros 20.000 rubros pode adiantar muita coisa não mas é né? é só para a gente ficar tranquilo também para o país não parar também né? peguei só que a gente vai começar a pagar duração 180 dias vou ter uma duração muito curta né? a gente poderia ter botado uma duração um pouquinho maior peguei 20.000 como é que está o nosso estoque de ferro? está bem cheio está bem cheião e ele está lento é o que me parece também né? ele está bem lento para pegar a velocidade até vazio ele está tendo uma certa dificuldade né? esse nosso vagãozinho essa nossa locomotiva RPM Speed 69 vai abastecer está fazendo um um caminho bem louco o senhor hein? ah não, vai abastecer ótimo aqui está a obra está indo também estão indo construir vamos ver ele não pode trocar de pista agora ele tem que ir na normal né? isso, perfeito aí vai sair na normal aqui vai dar tudo certo ah não, olha como dá de cara azul ah, ele trocou de pista ótimo o problema é que tinha outro dentro aqui o problema é que tinha outro dentro aqui esse aqui esse aqui é é, tinha bom está funcionando está indo tivemos um pequeno problema mas está funcionando isso aqui importa daqui a pouco a gente vai poder trazer os passageiros e a gente vai poder vender esses 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 ônibus né? vender não, até colocar alguns no depósito mas eles não vão ter mais sentido 17 trabalhadores 17 trabalhadores esse estoque está vazio, não tem problema nenhum a mina está trabalhando bem estamos a 1.200 de 1.950 possíveis e o trem está a caminho está aí minha gente está aí como é que está o aquecimento já foi construído super beautiful aí eu gostei só que a potência está bem baixa aqui a potência aqui também está bem baixa mais ou menos né aqui bom, eles vão espero eles vão melhorar né? no futuro a produção está ao máximo aqui eu acho que eles acabaram de construir então eles estão se reestruturando eu acho talvez aqui era para estar enchendo né? aqui está bem vazio e o nosso fim da linha bom, a casa está está com uma certa quantidade está enchendo agora a casa essas casas vão encher né? essas casas vão encher os reservatórios esses sim estão enchendo esse aqui é muito importante 5 metros cúbicos 5 metros cúbicos é um reservatório pequeno e tinha que estar cheio né? da piscina está com uma certa dificuldade de encher aqui também tem ninguém morando mas não está enchendo é, não está fácil não talvez a gente tenha que construir uma estação de uma estação não, desculpem uma unidade de aquecimento grande uma usina de aquecimento grande aqui nós temos espaço para isso porque a cidade está muito grande com direito a carvão descendo direto ou saindo direto daqui essa seria a jogada trazer o carvão daqui para a nossa usina diretamente e os aquecedores poderiam sair nessa direção seria interessante seria interessante uma construção por aqui ela não vai ficar muito alinhada não sem problemas né? mas eu vou ficar por aqui não vou me estender muito senão a gente não para tentar alinhar algumas ruas ela está bem desalinhada ela está bem desalinhada e o carvão viria diretamente aqui essa é a jogada aqui ele entra a saída dele é aqui, maldição maldição para trazer o carvão aqui a gente teria que trazer daqui seria um pouquinho complicado mas dá mas dá mas dá não dá na verdade não dá não na verdade não dá não vou ficar por aqui estou guardando então as dicas e conselhos dos senhores para a gente continuar esta nossa querida aventura estamos avançando pegamos um pequeno empréstimo no próximo episódio a gente talvez comece a construção do nosso centro que está cada vez mais o planejamento está melhorando né? melhoramos também nossos aquecimentos, nossos aquecedores tomara que eles comecem a encher portanto das casas estarem cheios esse aquecedor aqui é, estamos com boa dificuldade de aquecimento talvez a gente tenha que construir uma grande usina de aquecimento mesmo valeu minha gente, um beijo, um abraço e até a próxima fui